Apresentando o Fiat Uno, ano 2010, modelo 2011, na cor branca. Para-choque dianteiro do lado direito, pontos com risco. Para-choque traseiro do lado direito, pontos com risco. Porta traseira do lado esquerdo, pontos com risco. Para-lamas dianteiro do lado esquerdo, ponto amassado e ponto com risco. Para-lamas dianteiro do lado direito, ponto amassado.